Vou chamar sua atenção agora para mais uma ocorrência. O adolescente de 14 anos que é suspeito de ter atirado em um jovem em Muriaé se entregou ontem. Você conferiu comigo esse caso no alerta. O caso aconteceu na terça-feira e a gente deu ontem aqui. Na data, a vítima de 18 anos levou dois tiros às margens da BR-356. De acordo com o registro da ocorrência, o rapaz relatou à polícia que estava ali utilizando drogas junto com o suspeito quando o adolescente de 14 anos sacou a arma e atirou contra ele. A vítima ficou sem entender nada, não sabia dizer para a polícia o que teria motivado esse crime e também falou que não tinha desentendimento nenhum, não entendeu porque o suspeito deu um tiro nele. De acordo com a delegada responsável pelo caso, Natália Magalhães, o adolescente foi levado à delegacia pela mãe. Segundo a Polícia Civil, o suspeito tem deficiência intelectual e alegou já ter sido ameaçado pela vítima. O adolescente foi apresentado à justiça com pedido de internação provisória pois está sendo ameaçado. Ele segue em cela especial do presídio de Moriaé aguardando vaga no sistema socioeducativo.